Os benefícios das nozes para a saúde. Mas antes de começarmos, inscreva-se no canal, se você ainda não é inscrito. Deixe seu like e ative o sininho. Vamos lá? Vamos descobrir os principais benefícios das nozes para a saúde. Melhora a função do coração. Auxilia na perda de peso. Previne o câncer. Melhora a fertilidade masculina. Melhora a saúde do cérebro. Controla o diabetes. Aumenta a saúde óssea. Melhora o metabolismo. Limpa o sistema digestivo. Essencial para o crescimento fetal. Regula o sono. Contribui com a melhora do humor. Aumenta a imunidade. Torna os cabelos mais saudáveis. Você já conhecia todos os benefícios das nozes? Está esperando o que? Acrescente agora esse maravilhoso alimento à sua dieta. Gostou desse vídeo? Então inscreva-se no canal, deixe seu like e compartilhe com seus amigos. Um abraço e tchau!